Então bora lá pra um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês do Ifling Wave, gostaria de apresentar pra vocês aqui o resgate de dois novos códigos que parece que veio com a atualização 1.1, não tenho certeza, mas eu testei lá na minha cota asiática e funcionou, então vou mostrar aqui em gameplay pra vocês também. Lembrando que os códigos também estarão no comentário fixado pra vocês darem aquele conteúdo C, Ctrl V e bora verificar quais que são os conteúdos desse código de resgate. Então pra quem não se lembra é só você ir aqui na última opção, a última opção não é aqui né, nessa chavinha, vamos aqui em código de resgate, clicou aqui, o primeiro código é esse daqui, The Card 3 alguma coisa, então vamos lá, código completo beleza, o segundo código é o nome né, que dá aquela nostalgia, barra multi pra quem jogava aí o Final Fantasy e MHM, então código completado aqui também. Então chegando aqui, já tem aqui as duas informações, então veio aí pra gente, poção né, 3K XP de arma e de personagem, o outro também mais 3K XP e de personagem de arma né, 3K de arma e 3K de XP. Então não é aquele código de Astrix, mas é um código que é como se a gente ganhasse estamina extras aí, afinal de contas a gente tem que ficar farmando pra opar novos personagens, novas armas e já vai dar pra dar aquela economia aí pra gente também. Mas é isso, se vocês estão sabendo de mais algum outro código a partir da 1.1, deixem aí nos comentários também, qualquer coisa eu posso fazer um novo vídeo ou então deixem só no comentário fixado mesmo, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo, fui! Música 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 Música